Saudações, Elin, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Cano Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje a Lanus especulativo. Exatamente, rapaz. Nós temos algumas coisas pra poder especular, teorizar, mais uma vez, do filme de Mortal Kombat, cujo esse trailer aí nos trouxe diversas coisas pra poder imaginar e pensar, mistérios pra serem desvendados. E no vídeo de hoje nós vamos falar aqui, cara, sobre a Mel Jarson, que está escalada no filme aí. A gente vai mostrar o Instagram dela pra vocês e tal. O pessoal tá pensando aí na questão dela ser a Kitana, a gente vai mostrar alguns indícios pra vocês, mas nós estamos com uma outra ideia em mente também, que a gente pensou agora há pouco antes de gravar esse vídeo, a gente tá discutindo antes, a gente sempre debate antes, né, pra poder chegar num ponto bacana aí no vídeo pra vocês. Daqui a pouco a gente chega lá. Antes de continuar, se você curte o nosso canal do Melu, se você tá curtindo, mano, essa cobertura que a gente tá fazendo do filme de Mortal Kombat aqui, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal, a gente tá quase chegando aos 50 mil inscritos e não contamos com o seu apoio, e ativem o sininho com todas as notificações pra vocês não perderem absolutamente nada aqui no canal do Melu com a gente. E só lembrando, hoje, por volta das 19, 19 e 30, vai rolar o sorteio aí de um jogo de 150 reais pra vocês. Se você quer participar, ainda dá tempo lá no Swift, né, na plataforma roxa, tá aqui embaixo no comentário fixado. É só dar um sub lá, cara, de graça, se você tiver a conta do Prime Video vinculada e a sua conta do Swift, é só você mandar um sub de graça lá que você vai tá participando e nem precisa se preocupar em estar na live, cara. Se o seu nome sair, a gente entra em contato com você. Acesse aqui embaixo e vamos lá. Alanius, vamos lá, meu querido. Deixa eu trocar a nossa telinha aqui pra gente poder começar a conversar a respeito disso. Vamos voltar pra esse frame aqui, ó, que vocês estão vendo nesse exato momento, onde temos o leque da nossa querida Kitana aparecendo. A gente começou a debater um pouco a respeito disso, tipo assim, por que que esse leque tá aqui? Por que que ele não tá com uma possível Kitana, entende? Por que que ele tá numa espécie de pedestal? Isso é uma coisa que gerou perguntas e a gente ainda tá tentando procurar uma resposta plausível. Uma coisa que a gente reparou nesse frame, né, Alanius, a gente tem um outro pedestal aqui também, ó, logo atrás do Kano, só que o infeliz tá bem na frente, entendeu? E a gente não consegue ver o que que é aqui. Provavelmente deve ser algum item que tá sendo exposto como uma relíquia, assim como o leque da Kitana está aqui. Porque da forma como tá, parece ser uma espécie de relíquia mesmo. Praticamente um easter egg, né? É que do lado ali é a peruca da Sindel. Nossa Senhora, meu Deus. A gente pensou, 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 a gente começou a dar vários significados, mas peraí, mano, se a gente estiver exagerando, e ele for só um easter egg mesmo, entendeu? É. Um fã service. Tem um leque da Kitana aqui, ó, tá vendo? É, a Kitana deve ter três leques e dê um de presente pro Raiden. É? Aí ele colocou ali. Mas beleza, a gente trouxe isso aqui pra poder já dar uma entrada no assunto com relação a Kitana estar no filme. A gente vai entrar no grosso da parada agora. Ah, e só mencionando rapidamente que a gente viu uma panela que o Raiden faz o cozido dele aqui no fundo, aqui, ó. Entendeu? Minha câmera tá bem na frente. Vou tirar minha câmera pra vocês verem aí, ó. A panelinha lá que o Raiden faz o cozido dele, ó, nas noites chuvosas. Vamos lá, galera. Brincadeira da parte. Vamos pra outra parte desse vídeo aqui que interessa a gente. Deixa eu mandar aqui o trailer, mudou de cena aqui. Beleza, ó. O outro ponto interessante é o perfil da Mel Jarnson, que está escalada pra poder fazer algum personagem dentro do filme que a gente não sabe quem é ainda. Pra quem ainda não viu, é essa atriz aqui. A gente já tava ciente dela há bastante tempo. A gente tava esperando um pouco mais de informações concretas pra poder comentar nesse vídeo aqui e até pensar um pouco mais sobre algum outro personagem que ela poderia fazer. Então tá aqui a atriz. Ela realmente é muito bonita, se encaixa muito bem com o perfil de Kitana, pelo menos ao meu ver, entendeu? E aí, cara, nós temos aqui os dizeres, né, Alan, no último post dela, que ela tá muito animada pra poder entrar nessa batalha. Ela não pode revelar quem ela é ainda, mas a gente vai conhecê-la logo. Nos cinemas, de acordo com ela, entendeu? Então, por exemplo, se a gente tiver um trailer 2, eu ainda acho que eles não vão mostrar nada dela, sabe? Eles vão deixar pra gente poder descobrir lá. E aí, cara, nós temos aqui embaixo um comentário do Ludlin, falando, ó, você vai detonar no filme. E ela vai e comenta, Liu Kang com coraçõezinhos azuis. E esse aqui, cara, eu tenho que agradecer de novo a galera do nosso grupo do Telegram, que eles postaram justamente um print disso daqui pra gente, entendeu? Esse post eu já tinha visto, mas esse daqui foi a galera do Telegram lá que mandou pra gente, entendeu? Obrigado aí novamente, pessoal. E aí, cara? O pessoal ficou eufórico, né, Alan, com esses coraçõezinhos azuis aqui. Exatamente. Ela tá chamando ele de Liu Kang, mandando um coraçãozinho azul, você bate o olho, você fala, pronto, confirmou, é Kitana. Mas pode ter sido só uma brincadeira, entendeu? Pode ter sido um misdirection, né? Tipo, ó, vamos fingir que é essa parada, né? Porque ela não pode falar quem é. Das duas, uma, ou ela tá dando uma dica, ou ela tá apontando pra uma outra direção e fazendo uma brincadeira por conta do Ludlin ser o Liu Kang, né? Então ela faz a brincadeira ali com os coraçõezinhos azuis e tal. E tem até um ponto, né, Alanios, que eu acho que, assim, a Kitana é uma personagem muito importante e eu acho que eles estão realmente escondendo algumas coisas do filme. Aquele react dos atores lá, a gente postou só eles vendo o trailer, mas se vocês assistirem um pouquinho depois, o próprio Ludlin fala que ainda tem muita coisa no filme que acontece que não tá naquele trailer. Então isso pode indicar o quê? Outros personagens também. O Goro, por exemplo, a gente não sabia dele até o trailer. Então deve ter muitas coisas que poderiam acontecer ali. Mas isso daqui, ó, pode indicar ela ser a Kitana? Sim, entendeu? Com certeza. Eu acho que a gente tá mais inclinado a essa possibilidade, por conta do perfil dela e tudo mais. Só que a gente tem um ponto problemático nessa teoria dela ser a Kitana. De acordo com a história do Mortal Kombat, todo mundo aí já tá careca de saber disso, quem é fã, joga os jogos e tudo mais, a Milena é um clone da Kitana. Se eles seguirem a lore, a Finco, a C.C. Stringer deveria fazer a Kitana, porque elas são idênticas. A única coisa que muda da Milena é a boca. Ela consegue até imitar a voz. Então a gente já entra nesse problema aí, né, Alanios? É uma situação complicada, né? O que a gente até tava conversando antes da gravação é o seguinte, imagina a questão de engenharia genética, dela ser clone e tal. Será que misturar o sangue da Kitana, né, o DNA da Kitana com o DNA de Tarkatane mudaria só a boca? Por que não mudaria algum outro tipo de característica? Então, extrapolando a ideia, pode ser que o Shenzung não manje tanto de engenharia genética ali. Desculpa te cortar, Alanios, mas o Shenzung não manja nada de engenharia genética. Nada. Porque a ideia era criar um clone perfeito da Kitana pra poder ser substituta lá do pessoal de Edenia, pra enganar o povo de Edenia, e ele fez a mulher com a boca de monstro. Entendeu? Tá foda, hein, Alanios? Estuda mais aí, fi, clonagem. Porque tá osso. Ah, mano, é difícil fazer alguma coisa como que a gente aprende no ensino médio, né? Excelente, cara. Enfim, quando a gente vai lá, tal, estuda magia, né, lá na escola do Shao Kahn. Lá não tem muito essas paradas, assim, né? O chefe fala, a gente é obrigado a fazer, mas numa dessa dá umas coisas meio errado, né? Então, talvez, no filme, eles tentem retratar que as alterações sejam ainda maiores do que simplesmente uma boca toda zoada. Como o Alanios até disse em uma conversa nossa, ele relembrou muito bem, eles estão tomando certas liberdades dentro desse filme. Eles falaram assim, a gente tá alterando aquilo que a gente acha que não tem problema alterar. E, de fato, sinceramente falando, pra mim, não tem problema nenhum do jeito que tá. É, assim, eu tava até conversando com o Alanios sobre isso. É uma coisa que incomoda um pouco ela não ser um clone idêntico, mas, no final das contas, eu acho que não vai ter nenhum tipo de problema dependendo da forma como eles direcionarem o lore. Porque, como a gente acabou de falar, a ideia da Milena era ser um clone idêntico da Kitana pra que o Shao Kahn pudesse substituir a filha adotiva dele ali por uma que ele pudesse controlar totalmente e ainda enganar o povo de Edenia. A gente não sabe como é que eles vão abordar isso. Então, eles têm que tomar muito cuidado com isso daí pra realmente não se tornar um grande problema essa mudança de aparência dos personagens. Mas, assim, a gente tem uma outra possibilidade que a gente conversando aqui estávamos pensando a respeito e tal. se, se, tá? Isso é uma teoria. A gente não está dizendo que é isso. A gente ainda está mais inclinado um pouco aí pra esse lado da Kitana. Entendeu? Dela realmente encarnar a personagem ali por mais que a aparência seja bem diferente da Milena. O que pra nós é um tanto estranho. Mas, a gente viu que dentro do filme eles vão apresentar Netherrealm. A gente viu o Scorpion ali em uns frames bem específicos. A gente ainda vai comentar sobre isso ainda. E um outro ponto nesse filme. O Bi-Han, ele deve morrer, mano. Eles devem seguir essa parte do lore bem a finco ali. E se quando ele morrer ele for pra Netherrealm ou alguma coisa do gênero ali antes dele se tornar um noob que a gente sabe que ele se torna ele encontre, por exemplo uma Sirena da vida. E acaba por ser essa atriz aqui que vai interpretar a Sirena. É, dá pra Mel também se encaixar como Sirena, tá? Não tem problema nenhum nisso. É até mais legal se a gente for pela ideia de que ela vai ser a Sirena porque a gente pensa na Cici como Milena e Kitana. E a Mel segue como Sirena mostrando um pouco mais do lore do Mortal Kombat que a gente conhece. A gente sabe que ela encontra com o Bi-Han em Netherrealm de alguma forma. E não precisa encontrar com ele em Netherrealm vivo. Pode encontrar com ela e conhecer ela depois de morto como no do Saibot e tudo mais. Em cima das alterações que eles estão fazendo das liberdades que eles têm. Eu acho que é uma coisa bem legal. Levando em consideração a ideia de um filme que é baseado no lore. Até certo ponto, pelo menos. Exatamente. Toma as liberdades que pode tomar mas continua respeitando certa essência. Eu acho extremamente válido colocar ela como Sirena conhecendo o Bi-Han em Netherrealm depois de morto. Então, o pessoal pode até se perguntar mas poxa, seria muito estranho Sirena aparecer nesse filme e tal. Cara, a gente tem uma possível nitária escalada pra poder aparecer. Que ela não deveria aparecer nesse filme se eles seguissem cronologicamente o que acontece nos jogos. Coisa que eles não vão seguir, não vão. Entendeu? Eles vão fazer a história deles ali o universo cinematográfico do Mortal Kombat fugindo um pouco da lore dos jogos. Eles vão pegar ali a essência e tudo mais. Mas eles vão transformar muitas coisas. E se a Nitara aparece lutando contra o Johnny Cage? Meu Deus do céu. Você começa com outro vídeo. Jesus Cristo, é. Bom, uma outra personagem que a gente pensou dentro das mulheres ali do Mortal Kombat que nós temos seria a Jade. Dela poder encarnar essa personagem aí, talvez. Mas, sem Kitana no filme, mano, não faz muito sentido. A gente precisaria ter uma confirmação exata da Kitana ali dentro pra gente poder falar ó, então a Jade realmente pode aparecer. Mas, enquanto a gente não tem, a gente fica com essas especulações que a gente comentou no vídeo, né, Alencio? Exatamente. É o que fica. Kitana ou Sirena acho que são os mais prováveis aí. E com isso dito, meus amigos, várias informações aí pra vocês pensarem, entendeu? O que a gente passou nesse vídeo pra vocês. Essa ideia interessante de uma possível Sirena aparecendo aí, seja na morte do Bihan ou será em outra situação. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam a respeito disso. A gente vai adorar e ver a opinião de todo mundo. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, se você deu, dá uma olhada no opinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Fumos! E aí E aí E aí E aí E aí